1 2 1 1 2 2 7 10 Esse jogo é tão legal. Vou mentir. Então aí tem o carinha, né? Falando aí que tá... Não sei o que que ele tava falando. O que que ele tá falando? Você que é o cara da Traduction. Nozão. O que você acha que ele tá falando? Ah, ele tá falando umas coisinhas aí. Não sei, ele tá prevendo o futuro aí, ó. Tá dizendo aí pros caras aí, ó. Que... Os maçãonis vão chegar. Exatamente? Tá certo, né? Tá bom. Tá bom, nozão. Também tinha nozão. Também tinha nozão. Então tá, né? Sony... Aham. Como é que era o nome desse bichinho mesmo? Tem o Flip? O Flip é o... O que? Nico? Nico? E eu... Não sei se é isso não. Tem certeza? Não. Nem eu sei, ó. Vou encher. Aí o bichinho sobe na... Na árvore. Aí nós vamos empurrar essa pedra aqui. Olha lá o bichinho sobe na casa. Acho que eu tô aumentando é mais, peraí. Eu acho que é Nico. Na verdade eu não lembro qual o nome dele. Na verdade eu não lembro qual o nome dele. Só sei que ele é muito bonitinho. Ele é mais de boa, né? Porque o... O beija-flor ele sempre... Ele é arisco. Ele é mais de boa. E ó. O bichinho tá preso aqui. Vou te ajudar. Só que não. Ele não dá. Tem que ser com a... Pucarrontas. Alguns animais têm poderes especiais. Eu acho que tá bom. A gente vai ajudar... Pra receber o... Pra ficar mais forte. Entendi. Tem um bichinho... Tem um lugarzinho ali que dá pra passar. Tem um lugarzinho ali que dá pra passar. Tem um lugarzinho ali que dá pra passar. Ou seja, ele não consegue. Precisa de quem? Pra nossa amiguinha. O bichinho é engraçado. Tem um lugarzinho ali. Tem um lugarzinho ali que dá pra passar. Tem um lugarzinho ali. Por que que esse jogo é tão legal? Use oto eixo. Eu sei. Eu acho que todos os jogos da Aldineis são bons. Eu nunca vi nenhum jogo. E para um jogo do Mega Drive E para um jogo do... Bozão é besta Oi Que texto? Ah Ah Sim Sim Aí você me pediu uma coisa, né? Que... Arrastar para baixo Pronto Arrastar para baixo Tá Pronto Acho que vai aparecer para você Isso aí Isso aí Sim Sim Isso aí Sim Vamos lá Bom, pelo menos... Pelo que entendi não Pelo que se nota Ela pegou O poder do veado aí de correr Não, não sei se é o espírito mesmo Não, é o poder mesmo Não é o espírito Pegou o poder dele O que? O que? Ah tá, valeu Ah 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 Pensei que ele passou ali e desceu Ah Só aqui não Só aqui não Será que até alguma coisa? Bom, a gente vai ter que ajudar as vumprinhas, né? Vamos por essa pedra aqui Ah, ganhei mais um poder Ou seja Ou seja Tipo, você encontrou o espírito O que que é OT? Tipo, O-T-T-R O-T-T-R Não, O-T-T-E-R O-T-T-R É Agora você pode É... Nadar E mergulhar Sim Sim Olha que bonitinho Tipo, eu tô escutando a música e dá vontade de ficar cantando na música, sabe? Mas eu não vou cantar Eu não Dá vontade de cantar, né? Mas eu não vou cantar não Tipo, quando você é muito fã Do... Dos filmes Da Audina, né? E você... Aí você decora toda a música Você escuta a música e quer cantar, mas... Né? Eu tenho vergonha Como é que é? Deixa eu ver se o bichinho vai pro outro lugar aqui Agora é só... Sai correndo Pular e... Curtir... A água Ó Ó Vendo tá bem diferente, né, amigo? É o Lorde Fala, Lorde, tudo bem? Boa tarde, amigo Bem-vindo A live Ah, hoje sou eu Eu falo assim, não Pode deitar ali Tirar um dia de fogo Hoje sou o Joe Hoje sou eu que vou ficar aqui agora No comando Ah World Geek World Geek World Geek Você já viu esse jogo, Lorde, da Pocahontas? Ou não? Tu gosta desses jogos assim? De... Retro Tipo... Da Disney? Nem sei Tudo bom, Lorde? Então... Né? Hoje ele... Hoje eu pedi pra ele ficar de fogo, gente Hoje sou o Joe Jogando um pouquinho Esse joguinho é legal, não sei se... Vocês já viram, mas é muito legal Tem que dar uma volta por baixo Esse jogo é legal porque ele é bem rapidinho que deu Não toma muito tempo Mas mesmo que fosse muito grande eu também estaria jogando porque esse jogo é muito foda Mas depois desse jogo aqui vai rolar o Vampir O Vampir já é um jogo mais atual aí e eu que vou iniciar ele aqui no canal Nossa, eu gosto muito do Aladdin Tem um outro Aladdin que é de outra plataforma Só quando tem outro Aladdin que eu tava jogando é do Mega Drive É do Mega Drive também Mas só que eu... Eu nunca joguei esse Eu gosto mais de jogar do... É do Super Nintendo, né? É o mais conhecido, né? Eu prefiro ele Bom, ó O bichinho agora vai conseguir passar Porque eu chamei a atenção do passarinho, né? Então ele pode pular aqui E pro Mega Drive, né? Pra plataforma do Mega Drive esse jogo é muito bom E é muito bonito, né? Muito bem feito Pra aquela época O que? Ô louco Qual o filme que você detestava? Nossa, Rei Leon a gente já zerou aqui no... No canal também Ah é? Quais eram esses comandos? Que a gente zerou mesmo, foi na raça mesmo Sem usar nenhum tipo de... De... O pessoal fala de cheat, né? Sei lá É cheat mesmo? Que o pessoal fala? É cheat mesmo? Que o pessoal fala? Beleza Quer dizer que fosse... Usando... Usando os program... Usando o que? Executando os comandos no DOS Tipo como? Peraí cá Eu acho que eu tenho que dar esse mechinho aqui Posso descer aqui? Aposto Ah sim Desculpa, eu acabei interpretando de outra forma Mas eu estava tipo... Né? Usando aquelas coisinhas aqui Da... Tipo... Vida extra Essas coisas assim, sabe? Música Música Ixi, sendo que usou, eu já usei muito, principalmente no The Sims, eu usava pra colocar dinheiro, pra fazer a big casa, pra fazer aquelas mega festas, pra ter a casa, sabe? Ixi, eu já usei muitas coisas também, já usei no WoW, pra conseguir mais dinheiro, usei pra tanta coisa já na vida. Sim. Eu tenho que salvar esse passarinho aqui, olha. Agora você tem o pequeno passarinho. Você pegou o pequeno passarinho, vou colocar aqui. Minha filha, coloquei melhor. É, shit é merda mesmo. Mas eu acho que ele tava querendo dizer, era isso aqui, olha. Gente, cadê? É assim que se escreve, né? Não sei. Assim? Oh, shit, merda, shit. Eu sei, mas não é assim que se escreve? Não é assim que se escreve? E aí? Certo, acho que agora eu posso sair correndo aqui e ela simplesmente vai meio que voar. Vamos ver o que que acontecerá rápido. Oh, shit, isso é bom demais. Mas você já viu o preço do Doritos? Cada vez mais caro. Eu não me lembro a última vez que eu comi Doritos na minha vida. Porque tá tão caro. Vixi, aqui ela não lada. Vixi, como é que eu gostei. Eu nunca mais comi Cheetos na minha vida. Cheetos não, Doritos. Só aquele médiozinho, né? Um pequeno, é tipo quase 6 reais. Absurdo. Eu não acredito que eu caia aqui e vou ter que voltar tudo de novo. Legal. Fácil. Tá bom, não tem como mesmo. Então eu vou ter que voltar tudo. Pois é, é tipo eles enchem o saquinho só com ar. Aí tu acha que tem muito Doritos só que não. Paga tipo 6 conto pra não comer nada. O ar é pra o que? Dar crocância? Ah, o... O Yano tá dizendo aqui que o... Que eles falam que o ar é pra manter a crocância. Tipo, WTF, man? WTF, man? Tchau. 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 Eles são bem legaizinhos, são bem comportadinhos, eles saem em coleira e tudo mais. Sei lá, nunca vi nenhum desses selvagens assim, né, que já vivem no habitat dele. Realmente, eles devem ser um pouquinho mais... Não sei se eles são agressivos mesmo, por natureza. Não manjo muito disso. Mas eles são bem fofinhos. E eu também gosto de ver muito aqueles vídeos das lontrinhas comendo. As lontrinhas comendo é muito engraçadinho. Não sei se você já viu no Facebook, né, o pessoal fica postando o vídeo de lontrinha comendo. As lontrinhas dela é bem pequenininhas, né? Bom, encontrei meu pai aqui. Wingapo. Minha filha. E vamos lá, que eu quero conversar um negócio contigo. Bora lá. Vê de qual é. Tranquilo, faz e fácil. Ela encontrou o Smith. Essa é a música quando ela tá andando de barquinho. Se ela... Quer ver o que que... Oi? Sérgio. Será que tem gringos aí? Porque eu não sei. Falou, Lorde. Manda um abraço. Bom almoço pra ti e o Yana acabou de mandar um abraço pra você. E outro abraço pra ti também, Lorde. Fica à vontade. Boa apetite, amigo. Meu Deus. Rapazinho. Beleza, já mudei. Valeu, Lorde, pela presença. Sim, ele tá lendo. Ele tá assistindo uma live pelo celular. Ele tá com preguiça de escrever. O pai da... O pai tá dizendo o seguinte. Minha filha, eu tenho notícias... Eu tenho notícias novas pra você. Vamos dizer, Cocoan está pedindo sua mãe em casamento. Aí ela... Mas pai... Tipo, eu nem sei inglês, né? Só tô pedindo aqui que tô sabendo. Cocoan... E é um bravo guerreiro e um grande líder. Um forte líder. Amor, cadê você que tá traduzindo aqui? Pelo amor de Deus. Mas eu sinto que meu sonho diz... Que... Eu devo seguir outro caminho. Eu acho que é isso que ela tá dizendo. Realmente. É só lembrar das falas do filme da Pocahontas. Como eu lembro de tudo, então foi fácil, né? Não sei se tá dizendo isso mesmo, mas eu acho que é isso. Realmente. Eu acho que faz sentido que eu disse, sabe? Oi, Ítalo. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo ao canal. Futupon. Eita. Ítalo, você... Você é aquele carinha de ontem, né? Que veio... No gank do... Do... Do Lorde? Do Avatar? Tu acha que tem a mesma história? Olha, olha. Peixinho quer passar, ó. Então vamos ajudar o peixinho. Ué? Não empurra, não? Ah, deve ser do outro lado. É, ó. Mais tarde. Mais tarde a gente vai jogar a Wallz, hein? Não? Eu queria, ó. Aí, você pode jogar com a gente, Ito. A gente sempre joga com o pessoal da live, né? Então... Ó, porque tipo assim, ô... A história do Avatar é o quê? É o cara lá com deficiência física? Ixi, peraí. Agora eu não lembro como é que faz isso. Ah, ele sobe. Ele é um rapaz lá com deficiência. Aí, tipo... É tipo, meio que futurístico, né? Ah, tá. Sem PC, tranquilo. Aí, eu acho que... Porque tem toda aquela tecnologia, né? Que o cara se conecta, né? As mentes e tal. E... E passam a mente lá pra um Avatar, né? E aí... É. Mais ou menos. Acho que é realmente. Bem... Pensando aqui. Porque o cara é de outra... É um humano, né? E aí, ela... É um Avatar. Meio inconcebível, né? Os dois estarem juntos. Opa. Peguei mais um poder aqui. E o esquilo faz o quê mesmo? Opa. E aí, Rizki. Tudo bom? Boa tarde, Rizki. Beleza? Seja bem-vindo aí. Tudo bem. E aí, Rizki. Como é que você tá? E o nosso... O nosso Baby. Tá acordando agora, Rizki? Ô, meu Deus. Não é isso não. Pra cá. Aí sim, hein? Ele nasce em que mês mesmo? É mês que vem? Não, não. Esse daqui é o... É o jogo da Pocahontas. Pocahontas, ele é... O jogo do Mega Drive. Até 15 de outubro. Ah, é verdade. Até que eu falei que eu sou de Libra, né? 15 de outubro é o dia do meu aniversário. Diga-se de passagem. Esse jogo aqui é do Mega Drive, Rizki. Epa. Massa, ó. Vai nascer no dia do meu aniversário, ó. Já pensou? Eu sou do dia quinto. Cacete. Perdi a frutinha. Puxa. E agora? Não dá pra voltar, não? Pois é. Rapaz, tu tem muita sorte. Libriano é o que há de melhor. Não vou mentir. Libriano é da paz. Gente boa. Só vejo bondade no Libriano. Ué, ele não volta, não? Mas é sério, pô. Só vejo bondade no Libriano. É, ele aqui não volta, não. Mas, moça. Mas ela não pode ser tão brava assim como você diz, não. Não é possível. Filho, filha de alagoano? Ô, louco. Eu nunca fui a Alagoas. Você já deve ter ido lá, né? Porque a família dela tá lá, né? Deve ter ido dar um passeio lá, né? Você nunca foi lá? Mas quando o bebê nascer, o pessoal vai vir pra tua casa pra conhecer o bebê? Ou vocês vão chegar e ir lá pra Alagoas? Ah, nem ela? Ah, tá. Entendi. Ela nasceu lá e os pais dela vieram pra São Paulo? Ah, o pai. Sim, mas... Sim, mas o pai dela tá lá e ela tem que ir pra Alagoas. É isso que eu tô perguntando. Ah, o pai dela nasceu lá. E agora? O que eu faço com esse aqui, né? Vamos ir pra cá. Ah, entendi. Pode crer. O Ian tá perguntando pra Tisgi se vocês já se casaram, já. Pelo menos eu não volto com ele. Bem-vindo de volta, Lorde. O Ian tá dizendo que a gente vai fazer um casamento duplo. Amor, vem pra cá. Por vampir? Por vampir? Ah, tá. Beleza. Ah, e aí sim, hein? É bem melhor quando a gente tem nosso canto, né? É outro nível. Agora o que eu faço aqui? Agora que eu entendi o do peixe, eu acho que ela nada mais rápido. Falou, Ítalo. Valeu aí pela presença. Ixi. Legal, ó. Bugou. E agora? Ela não sai do lugar. Ah, saiu. Pensei que a bichinha tava presa. Não, deu certo. Ah, ó. Que dificuldade pra passar aqui no meio. No meio. Massa, né? A mulher não respira... Tá humana e respira altas horas na água. Incrível. Será que aqui tem mais um colapso? Nossa. Véi, tem um mosquito aqui enchendo o saco. Véi, pra onde que ela tá indo? Só queria saber se tinha um colapso lá. Então vamos voltar, né? E aí o Long está te perguntando aí. Não, ele daqui foi pra onde que eu vim. Não era só pular aqui. Ah, agora sim. Ah, tô chegando na árvore ali. A avó dela. Não, ele daqui foi pra onde que eu as uma coisa. Não, não, não. Não, não, não. legal acho que ela disse que viu coisas estranhas lá em cima e aí é vou ter que subir no filme é quando ela vê os navios chegando ela disse que são nuvens estranhas então vamos ver o que tá rolando mentira porque eu já sei o que tá rolando gente tem que levar ele sim lembra o rei leão né assim sim parece o aladim mesmo lembra esses jogos caralho não se segurou bacana ela tinha que ter subido aqui para mim direto aqui caramba eu cliquei para ir para o lado para pegar o colar e ela não foi genial e a nuvens estranhas agora eu posso pegar uma boa sim eu vi ah não tem que chamar ele aqui ninguém viu e aí e aí e aí e aí e aí Olha o euzinho aí, mas tem coisa pra lá, vou com ele que é mais rápido, pra ver o que tem. Como é que vai ser o nome do seu filho mesmo ou Rizzi? Eu lembrei, era do filho do Rizzi. Gente, eu começo com um D. Drake? Não é Drake não, é Dorian. Não, é Dorian não. Não, é... Esqueci. Sei que é bonito, mas só que é... Como é que é o nome do seu filho? Será que vai ser o pai aí? Dorian Gray. Não, não é Dorian Gray não. Fala galera! E aí amorzão! E aí? Eu tô vendo minha voz. Eu tenho coisas quando eu estou com ela. Mas aí você vem pra cá? Sim. Então tá. Viano disse que vai se juntar a nós. Eu acho que ele sai. Ah, voltou. 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 Ah, o Lorde tava jogando aquele... Como é que é? Mio? 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 Eu tô pensando em jogar. Ah, é da Steam. Pô, aquele jogo é muito legal, velho. Tipo... Muito top. E eu gostei da história que você falou lá. Ele tá quanto na Steam? Você poderia me informar? Ah, foi com... Eu lembro que tu veio pra lá e você falou assim, gente, desculpei pela raiva. Beleza. Faz esse favor, por gentileza. Esse jogo... Eu gostei muito do jogo, ó. Vomitir. Ah, não. Como assim, velho? Eu só pulei de boa. Vixe. 93. Tava em promoção, é? Sim, eu morri. Olha o flip. Ridículo. Acho que eu nunca morri nesse jogo. Primeira vez na minha vida. Gente, tem um mosquito aqui, viu? Vocês verem eu fazendo uns movimentos assim, aleatórios. Pode ter certeza que é um mosquito aqui. Ah, já entendi. Não posso correr. Green Main Gaming. Ah. Algum tipo de parceiro da Steam, é? Ei, eu te... Ei, eu... Ei, eu te... Ei, eu te... Ei, eu te... Ei, eu te... Eu quero saber abertura. Não. Está de novo. Não. Oh, é muito. Jornando. Muita Nutella, pelo amor de... Eita, pô. Haja Nutella aí. É um site de venda de jogos, assim, como a King e a G2. Não conheço. Não, o Lorde falou que o jogo, aquele jogo que ele tá jogando, na Steam, o jogo tá R$93,99. R$94, tá? Aí que ele pagou R$600. É, mas aí ele falou que comprou nesse site aí, ó. É chamado Green Man Game. Eu nunca ouvi falar nesse... Nesse... Nesse site. Cerveja? Cerveja? Você vai comprar? Aí sim, hein? É? Sim. Mas agora, agora, agora? Ah, vamos lá. Vê que eu vou... Vê que eu vou comprar aqui, né? Eu vou comprar aqui, né? Vê que eu vou comprar aqui, né? Vê que eu vou comprar aqui. Começa? Não, não vou comprar. Começa. Não, não comecei a cerveja, não. Toma a cerveja, não. Tá. E aí. Tá. Beleza. Tá bom. Mas eu não sei se eu tinha te perguntado, Lorde. É... Perguntei pra você se você conheceu o jogo do Vampir. Vampir. E você vai chegar antes de eu terminar Pocahontas? Porque se eu terminar Pocahontas aqui eu não... né? Você vai comprar aqui na esquina? Ah, beleza. Então... A gente vai jogar ele. Eu... Não vou mentir que eu... Sim, eu... Eu quis... Iniciar o... O jogo só pra saber como é que era, sabe? E tal. Assim, só pra saber a questão de... De... De controle e tal. Só pra ver como é que era só o iniciozinho da história, né? Cara, é muito top. Eu não joguei tudo não. Eu só vi realmente o inicio mesmo. Só... Abri o jogo, vi... Andei um pouquinho, matei alguém e pronto. É muito bom. Acho que você vai gostar. Não sei se você já viu a gameplay desse jogo. Mas eu gostei, viu? Ah, tá. Já entendi. É... O Ian... Ai, não acredito. O Ian... O Ian pegou esse jogo... Na verdade eu falei pra ele, né? Que eu queria o jogo, né? Acho que ele baixou esse jogo aí. Eu não vou mentir. Ele não comprou, não. Deu certo. Sabe, né? Daquele... Naquele jeito. Daquele jeito. Acho que ele fez só isso. Ah... E aí, ele baixou o jogo e... Sensacional. Eu não quis assistir a gameplay dele, né? Porque eu vi muita gente jogando esse jogo. Não quis assistir a gameplay dele porque... Como ele conseguiu baixar, né? Aí eu falei, pô... Sem graça, né? Eu sabia o que que tá rolando aí no game. Aí eu deixei pra fazer na live mesmo. Então eu vou jogar... O jogo aqui com vocês. Mas realmente eu... Não sei... Não sei nada do Vampir. É... Ah, ele pode... Ele pode cair. Eu não entendo. Se ela tem o... O poder... De voar. Mais ou menos. Por que que ela cai assim desse jeito? Eu não entendo. Será que eu tenho que ativar e eu não sabia disso? E eu não estou sabendo disso. Não é... Não é de voar. Ela... Ela não recebe dano. Tipo, ela não perde essa folhinha. Acho que o próximo espírito... Ou... Espírito ou poder... Eu vou pegar esse do lobo aqui. Se eu não me engano, ele me permite... Engatinhar. Sorrateiramente. Queijo poder. Uma podidade que faz isso nos levar. Ou... nephew dele a försöker. Precisão de botão para fazer tudo isso também. De quezerro pressionar. Talvez... 말 outra coisa. Nels aligrees. A é uma vez. Gosto que inícioan dia. Não. 늦 Вusão para!!!! Toccaza! Ah, olha aí. O que? A lista dos jogos que a gente ainda vai jogar? Ah, não acredito. WTF? Não era pra pular? Sim. Guiando cada dia, mas coloca um jogo novo na lista. Ah, não acredito. Que trampo. Vou ter que fazer tudo isso de novo. Ele lembra de um jogo e fala... Ó, isso daqui não tinha. Aí coloca mais. É muito jogo que tem aí, viu? Muito. Isso porque a gente começou a jogar os... Começou a jogar o Donkey Kong, né? A gente finalizou o 2. Acho que ele já começou a jogar o 1, né? Ainda eu não o conheci. Ele finalizou o 1. Aí a gente finalizou o 2. E ainda falta o 3, né? Pra gente jogar aqui no canal. Pra finalizar. Parece que o 3, ele me disse que ele nunca zerou. Que é super difícil. Pense. É muito de jogo mesmo, viu? Você tem uma lista de... De jogos? Que você... Tipo, que você já jogou, zerou. Aí coloca lá. Jogos que zerei. E os jogos que ainda você vai jogar? Vamos ver se eu não erro dessa vez. Vamos ver se eu não erro dessa vez. Eu acho bacana, né? Porque aí o pessoal fica sabendo os jogos que você já zerou, né? No caso de, né? Pra querer te pedir um jogo, aí você fala... Não, mas esse eu já joguei, né? Então as pessoas já ficam conscientes. E a outra lista, né? Mostrando os jogos que você ainda não jogou. E que pretende jogar, né? Que aí a pessoa também veio e falou... Beleza, eu gosto desse jogo aqui. Tu ainda não jogou. Joga aí cedo no canal. Que é legal, né? Quando tem o pessoal que... É... Indica jogos pra gente jogar. A gente tava fazendo uma live aqui. A gente jogou na hora. Um jogo aí é a... Saurinha, nome da viewer. Da pessoa que tava com a gente na live. Ela pediu pra gente jogar o Mickey e o Donald. E a gente jogou e zerou no mesmo dia. E aí, eu vou pular. Oi? Não, ainda não. Eu acabei de morrer. Peraí, sem querer. Deixa eu ver se eu posso pular. Eu acho que eu pulo e aperto o quadrado na hora de novo, porque... Não, não, não. Morri. Morri não, né? Perdi uma folhinha. Fiz errado. Você quer tirar o... O negócio? Não. Mas só atirar. Não. Não? Não. Por quê? Oh, louco. Ah, não. Eu dei quando ela faz isso. Não, não. Não, porque... Você tá... Eu ia assim. Tá? Ela jogou. Então, não vai se não. Sim. Tudo bem. Tá bom. Você quer ver? Não. Não. Espera aí. Ah sim, eu tinha que correr, fazer uma corrida com o lobo, eu não sabia. Acho que agora tá valendo. Ah, não acredito, mano. Não, não dá game over não, mas... Não, sim, tem. Mas só que eu tenho que começar tudo de novo, tá vendo? Tem que empurrar a pedra lá e tal. Puta tranca. Tentei, né, fazer aqui. Não. Ah, lá pra cá. Já vou falar de novo. O Lorde tá aí? O Lorde, você está aí? Sim. Eu ia perguntar se lá e agora em São Paulo tá fazendo calor. E aí, Lorde? Porque aqui tá... Tá triste. Tá calor demais. Tá calor demais. Tá calor demais. Não, tá calor demais. Não, pô. Não, pô. Deu certo. Pô, velho. Eu queria frio. Está meio frio, por favor. Tá fonte aí agora em São Paulo. Sim. Amor, esse favor ainda é com o segundo valor? Sim. Ah. Não dá pra cá. Não. DG, amor. Quanto é que tá aí agora em Portalesa? Quanto é que ele tá no... Beirando? Beirando? Não precisa. Ok. Beirando. Vinte e seis. Vinte e seis? Tá descongelando aqui. Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e seis. Por que que ela não... Não entendo, velho. Vinte e seis. Vinte e seis. Dezoito. Pô, de boa. Vinte e seis. Tranquilinho. Vinte e seis. Vinte e seis. Ah, velho. Eu tenho que apostar uma corrida com ele. O que? Apostar tipo uma corrida com ele. Ah. Mas só que eu não tô lembrando como é que faz e eu tô morrendo toda hora. Legal? Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e seis. É isso que tá... Né? Aí toda hora eu tenho que ficar voltando e fazer... Voltando e fazendo isso. Eu acho que eu vou fazer speedrun de... Pocahontas. Deve ter speedrun de Pocahontas. Deve ter speedrun de Pocahontas. Acho que você dá pra um buraco também. Ah, eu tenho que levar ele junto. Eu sempre esqueço. Dá pra um buraco. É assim. Pra eu subir aqui. Ele vai subir aqui. Ele vai subir aqui. Ele vai passar por buraco também. Sim. Não, não. Ele não. Ó. Quando eu chego aqui no cantinho. Ela tem que pular. Mas ela tem que pular e pegar ali. Eu não sei se eu tô pulando antes. Não. É muito estranho isso. Ó. Beleza. Subir aqui bonitinho. Aí ele passa aqui. Vai. Vai. Ah, agora deu certo. Vai não. Vou lá. Sim. Agora sim. Finalmente. Ó ele lá escondido ali. O lobo. Tá vendo? Ó ele ali. Finalmente. O lobo. O lobo. Ele engatia. Valeu. 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 Até mais. Mais longe. Ó. O espírito. Do lobo. Te dá. Te dá o poder de. Engatinhar. Ajoelhar. Não é. Se esgueirar. Ah. Escondesse. Esgueira. Uhum. Aperte pra baixo. Aperte pro lado. 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 Sim. Ué. Ah. Quem pega aqui é o bichinho. Aperte pro lado. Aperte pro lado. Aperte pro lado. Sim. Ué. Ah. Quem pega aqui é o bichinho. Nico. Acho que ele. É o Nico. Nico. É o Nico. É Nico. A esposa. O que agora? Eu pensei que ele ia entrar. Agora eu tenho que voltar. Finalizar. Finalizar aqui moza. Rapidinho. Se eu não tivesse morrido. O que é normal. Que eu não lembro muito bem do jogo. Tava tudo certo. Eu tinha que finalizar. Olha. Ela vai passar aqui embaixo. É ela? Deixa eu ver. Deixa eu. Use o espírito. Tá. Tá de boa. Será que ele sobe aqui? Ah. Aqui ó. Ele vai encontrar o bichinho lá. O tiozinho. O smith. Vamos ver aqui. Ah velho. Tá vendo? Como que foi assim? É mentira. Eu fui lá na pontinha. Mas pelo menos eu já peguei o espírito. Mas não é possível que eu vou começar rápido de novo. Vai moza. Cuidado. É muita mentira. É muita mentira. Aperfeçoando que é cada vez mais. Só salvar. Só salvar. Eu não acredito. Salvar? É. Tem que salvar lá no logo. Ah. Por causa de game over ou? Não. Não tem game over. Absoluto. Não. Agora eu só fiquei triste né. Fiquei tipo... Caiu. É. Eu saio correndo certinho. No tempo certo. Cheguei. Ah. Que percurar. É. Mas na... Tipo... Indo. Eu consegui. Aí na volta eu não entendi. Por que ela não pegou no galho. Não entendi. Realmente. Mas eu fiz isso. Fico com o acesso. Vou encher. Como assim mano? Eu sou a Pocahontas. Como é que eu não vou conseguir. Pascular um... Um buraquinho daquele. Vem ali. Olha. Observe comigo. Beleza né. Beleza né. Acho que eu não... Não. Normal né. Ela... Ela tá usando o negócio passarinho. Eu não entendo o que aqui não tá rolando. Ah. Ela tá mudando. Mas eu apertei. Não. 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 Beleza. Tranquilo. Certo. Ué. Já era. Eu acho que sim. Sim. Ah. Do mesmo jeito. Ele vai tá aqui. Sabe? Só faltam mais três. Já? Sim. Você vê? É. Acho que agora. Sim. Com ela. Com ela. Quê? Com ela? Com ela. Aí. Agora foi. Jogo covarde. É. Senão eu ia... Eu ia realmente morrer ali. Não encher. Aí aqui a gente faz assim. Fizgueiro. Boa mozão. Agora eu tenho que vir com o Nico né filho. Ele tem que pegar as coisas. Ele tem que pegar as coisas. Não. Ele não morre não. Se eu cair o Flip me pega. Entendeu? Flip. Flip. Você dormiu? Tudo bem? É. Eu vou. Se eu fosse uma pesca. Boa mozão. Deu uma colchilada? Em algum momento ali? Ah. Nó. Olha o som da minha volta. Hmm. . Eu ganhei do som. Veramente eu tenho que ter o som. Chegou Olha que pesão Olha o cara que está apaixonado Fechou o novo zonco Vê esse mundo É Já chegou que eu posso ir embora Tchau meu filho Um abraço Espero o rapaz Espero o rapaz Ele vai vir mesmo Eu acho Eu não consigo mais chegar Tarei tirar Engraçado Engraçado né Sim Eu não fui Entendi Vai, como é que ele vai morrer? Eu não sei Vê a mim Ela está indo sozinha Não Abraça o Yadu Yadu Olha aí mozão Corizão vendo mozão Canteveu Canteveu Você gosta de correr com os viadinhos E peço viadinhos aí Na casa Você olha qual a lição de as folhinhas de amarelo E ela tem a minha sorte E ela tem a minha sorte Bonito, né? Estou ganhando sono Estou ganhando sono? Não, é sozinho Não 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 Sim Sim I will found you Found you Find É find É verdade Find out O que Não sei o que Be careful O que? Olha Se eu for Chega aí Vou esperar você vir aqui pra você ver Se eu andar aqui normal O Cocoon vai me ver e não vai deixar eu passar lá Beleza Beleza ele me pagou um sapo aqui e falou que eu devia ficar aqui ó Nossa é grande Tá vendo? Tá vendo? Tô Tô Se eu for Tô 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 Coca rosa Tô 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 Os homens brancos são nossos inimigos Vem agora Mas temos que achar uma maneira de destruir esses invasores O que a gente faz? Na caladinha Não Lembra do gato É Na caladinha Essa vai ser a mulher chamada A perna No braço Coroa seu cego Só correr Já está no pilhão Sim Ó O que é isso? É um urso subiu Vou ter que salvar ele É um urso Acho que ele rebalou Alguma coisa doce Alguma coisa doce É um urso subiu 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 Um urso subiu É 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 um urso subiu Chuva Chuva Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima É isso aí É isso aí Tem coisa ali em cima Tem coisa ali em cima É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Amo, você tá bem? Amo, você tá bem Eu não Eu não É isso aí Deixa eu cair Seja quando morei Não te amo A vida de você Tá bom, faz, fala pra mim Fala mais É É Não Não Liga ali no meu computador Olha lá, ixi ó Eu tenho que passar por cima É Tem medo não, já é doido mesmo É E vai Entender Seja como É o Nico que tem que fazer alguma coisa Dimitri Esse vai Por que que ele não sobe? Assim, viu? O que que tá acontecendo aí, amor? Diz pra mim. Baby, there's a way, o mico... É o mico, não tem? Ah, mico. É, talvez existe de alguma maneira de um mico assustar ele, não. É, jogando aquele favo de mel. E aí, joga? Ele vai bater e ele vai descer. E aí, joga? Viu? Eu tô lá no redinho. Acho que não, hein? É uma bolada, não vai dar pra vocês. É um redinho. Tomar mais um gole aqui. Como é que vai ser isso aqui? Ah, no meio que colocaram na minha boca, você colocou aqui? Foi, não. Não tem problema. Foi sim. Será que eu coloco o nico pra pular? Ó, o bichinho vai lá perto... Ué, então peraí. Que bom que ele caiu. Não, que bom que ele caiu aqui, ó. Porque... Aí, ó, ele empurra aqui. Aí empurra ali. Suba ali, né? E... Passa aqui. Ué, pra onde que eu vou? Tá. Ah, pra cá. Aí, né? Ué. 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 É isso aí mesmo. É só isso? Ué, não sai ali, não? Não. Ok. Tá bom. Desceu. E vai, né? Vai. Aí, ó, deu certo? Sim. Eu tenho que pular, ó. É só caiu. Eu não pulei não, só mandei pra frente. Foi? Sim. E... 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 Podia ter pulado ali, né? E pegado o negócio. Vacilei. Vacilei, ó. E... Eu não sabia... Apertando mais uma vez, ela corre bem mais rápido. Não lembrava disso. É por isso que eu tava morrendo. Porque eu só corri... Só corri uma vez. Se eu tivesse clicado pra correr duas... Se eu tivesse clicado pra correr duas vezes, aí eu tinha... É. E... E... Quase lei. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Aí vai ficar a cara na pedra, normal. Acontecimento. E... 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 Ixi... Peraí, eu vou dar a corruja, mas eu vou dar. Ah, eu tenho que seguir a corruja. E... 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 Pra lá, filho. Aoi.... Aoi.... Agora só falta o Falcão. Agora você conseguir ver melhorar a diferença. Sim. O bicho ficou para trás. Vamos ver onde ele vai aqui. Acho que é naquele lugar lá. Ah, ai sim. Devia ter pintado o rosto para aparecer o cocô. Deixa eu ver se tem algum bicho por aqui. Ah, só passar daquele dia. Morri. Caralho, velho. Tu viu isso? Quase eu morri. Foi sem querer. Aí passa assim. Ah, é verdade. Ah, só bem aí. Ixi, como é que vai ser aí? Ah não, é ela mesmo. Tá não, tá de boa. Deixa. Não, pera aí. Esse daqui? É. Vai, vai, vai. Calma. Calma. Calma, ele vai passar por trás. Ele passa sempre lá. Sim. Puxa, vai. Ela não tá correndo. Calma. Calma. E mais um pouquinho. Levanta agora aí. Calma. 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 Deixa eu ver o que tem aqui pra frente. Ah, deve ser pra assustar algum cara aqui na... Calma. Sim. Então vamos ver o que tem que rolar aqui. Que nem eu lembro. Ixi, eu não consigo passar então, né? Ok. Bom, mas o Nick consegue. Eu deu um básico, achei não logo. Oi? Não, não, não. Sim, é pra tirar o cara de lá, mas pera aí. Ah, eu teria que subir. Então... Não, não esquecia da águia. Pode ser. Vai lá, vai lá. Não, ele sai no meu rum. É, deve ser o último. Calma. Olha o cachorrinho. Olha o cara aí. Sim. Ah, eu lembro que tem algum tiro de... De dar de tiro de abazuca aqui. Olha o cachorrinho aí. Olha o cachorrinho aí. Ahahahah. Não, não, não. Não, não. Eu estou sabendo que essa é a minha última chancinha pela cólera. Então vamos ver. Se esses selvagens não quiserem compartilhar suas riquezas, eu simplesmente irei tomar o ouro deles pela força. É, vale. Só da força. Acrópole. Sim. Sim, sim. Aonde? Não, dá não Dá não, amor Na hora que eu play ele já pegaria ele Ele já pega? Não, ele pegaria né Agora a gente vai ali Agora eu vou empurrar o canhar até ali Não, caramba Passa Eu dei como ela faz isso Agora tem que empurrar isso aqui Eu pensei que ela ia empurrar mas Eu sei que isso daqui vai acertar O cachorro vai sair correndo Vai assustar o... Bom, acho que isso daqui continua lá Não tem que empurrar pra cá Não vai, o cachorro vai... Não sei Vai com o Nico Cachorro Pois vai Tem que subir também Não Meu Deus Meu Deus Por que que faz isso? Ué, com a Pocahontas não daria certo? Não Eu não entendo Eu só queria passar pro outro lado É Não sou eu É ela É meio complicado mesmo A Pocahontas tem que subir? Sim Ela tá empurrando Ela não tá subindo Amor É complicado as vezes De novo De novo né Tá Ela tá doente bem No barco? Não, ela tá doente no barco Hum Sim Aqui É isso que te acontece Ele vai empurrar e tal Vai pegar a fonte Olha ele E aí Aperta Fica Ah, os bichos estão atacando ele. É o meu povo aí. É o meu povo. É. Selvagens! Arme vocês! Arme-se! Nós temos um ataque! Nós temos um ataque! Sim. Esse bicho retornou para a vovó Willow. Sim. Suba o mais rápido que você puder para evitar os fomoles aí. É, agora não tem aquelas caixas. Cadê o bichinho? Deixa eu ver se ele está aqui comigo. Ah, não. Está chava mesmo. Você? 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 Sim. Pode ser, pode ser. Você cadê está? Pode ser, pode ser. Vamos lá? Tá. Pode. Acho que tem um remédio. Que remédio? Ah, abri. Sabe? Hum. Será que ela pulou aqui? Ah, pulou. Ok. Aí vai ser o nosso energia, né? Hum hum. Acho que sim. Sunrise, hour. O Davion. Você achou que eles já foram o círculo de fogo? Círculo de fogo? Não é muito. Acho que sim. Não é. Eles vivem ali na sala de fazenda. Eles são fortes no janeiro. Eles são fortes no janeiro. Eles são fortes no janeiro. Mas nunca é posto. Mas nunca é posto? É, eles filmam ali no ano passado. É um filme da pantalha. Mas nasceu os outros. Come on, bad. Just beat this game, bad. Desculpa. Sim. Pesada. Deu certo. Peguei todos. Olha, gavião vindo. Me dê seu espírito. Tem que voar. Perdeu não. Perdeu não. Já chegou. Eles vão se beijar. Aquele pique. Vem cá seu lindo. Vem cá seu lindo. Olha. Vem cá seu cocô. Vem cá seu cocô. Toma. Pesada, hein? Matou o cocô. Matou o cocô. Ah, passou hoje. Mas não... Aí as curtinhas que eu peguei. Serviu de pé. трese. Rence contra o sol. Para salvar o sol. Nós não conseguimos. Você sabe o verdadeiro caminho, cara. Criança? Você deve apenas ter coragem para segui-lo. Sim. Hurry! The fate of justice depends on you! Use all your animal powers to beat the sunrise and stop a war from destroying the land! Qual é o que? Qual é? Qual é? Agora... Bárbaros! Bárbaros! Eu consegui matar! Viajosa, viajosa! Corre, né? Porra, ela sempre corre errado! Vai, minha filha! Bárbaros! Bárbaros! Eu consegui matar! Toma! E o sol está subindo! Olha, umação! Foi o ar! Acho que deve ser aqui no final! Não sei! É meu! Isso! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Ixi! Morri! Ah, não! Tem esse aqui tanto também! Ixi! Já não marcha! Ixi! Ah, isso aqui é pra passar por baixo! Não! 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 Vai dar tempo! Não! 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 Levanta e guarda! Não! Tá sim! Não! Calma! Cachorrinho ajudou! Ixi! Ainda tem que nadar! Vai, mano, vai Vai, filha Vai, mano Vai, mano Vamos lá Run Ah, não! Ixi, como é que é? E pra onde que eu vou? Ixi, então deve... Deve ser por baixo Morri Eu pensei que ia ter que descer, só tinha que ir pro lado aqui Ixi, será que eu vou ter que começar tudo de novo? Bávaros! Bávaros! Aí não Aí doeu Mas tudo bem Ah, mano... Por que que ela faz isso? É crazy, velho Ela não perdeu a onda do tapete O que é? 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 Sim Alô Eu queria colocar de uma sozinha Eu não sei Agora vai Ixi, eu tinha que ter segurado? Eu acho que sim Ou apertado a boca mais vezes Eu vacilei, eu acho que eu tinha que ter segurado ou apertado a boca mais vezes O que é? Obrigado, meu filho O que é que eu tinha que ter segurado ou não? Eu tenho que ter segurado ou não, eu tenho que ter segurado ou não Eu tenho que ter segurado ou não Eu posso Eu tenho que ter segurado ou não Não estou dizendo assim né Ela tem que correr, olha Ela não segurou Eu acho que ele vai morrer Pesado Eu tinha feito o concerto e agora eu tenho o Google Corre! Quase! É Oxe Não entendi Acho que ele morreu Era para ela ter pulado e não pulou Acho que ele morreu É porque o peixe nada mais rápido É Só levanta filha vai Não Acho que ele morreu É aqui que eu morri Nossa Aqui mesmo O Morri Quem sabe aí? Tch Eu não sabia Ai não Você sabe o seu caminho criança? É 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 Naquele outro não precisa sair correndo assim né? É tipo Não filho Não precisa sair correndo é É só correr um pouquinho e pular e usar o outro Qual? Qual? Sim 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 Olha E Tem um negocinho de caseiro que mostra como faz É Sim Rapaz É É É É É De boa Já deu certo Agora eu sei que O negocinho Agora Sim Sim Uma agora e depois tem outra Agora foi É 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 Que? É A Beleza, aham Agora é feio de bola, porque eu corri muito naquela vez Nossa, vamos ficar chato, hein? Sim, mas... Não, aqui é de boa, a águia Agave se diabo aaa Então, eu não entendi o espírito d'água, eu peguei mesmo Peguei a águia Deu tudo certo, ele tá tudo Minha filha falou com sabedoria e não sei o que Além de sua idade Falou com a sabedoria completo Não tem culpa Não tem culpa Não tem culpa Não tem culpa Deixa eu ver Deixa de tamanho Não Não tem culpa Não tem culpa Não tem culpa Não tem culpa Olha, vamos final Para quem foi? Parabéns, um beijo que ele Eu já tinha jogado esse jogo Igual ao filme, foi fiel né? Fiel ao filme Qual jogo assim consegue? Claro Tanto o Rei Leão, quanto o Aladdin Sim, mas o Aladdin aquele Eu acho que sair mais Os jogos da Disney são mais fiéis aos jogos Quer dizer, os jogos são mais fiéis aos filmes da Disney mesmo E é isso ai galera Obrigada a todos E é isso ai galera Obrigada a todos que compareceram ai Na live O Lord Rizg O Italo O Old Old Rick E todos os outros que estavam na live E não falaram nada Mas estavam ai Sim E é isso ai pessoal É Vamos esperar os credits acabarem aqui Porque a gente ta Finalizando a live Sim A gente vai dar uma descansada Sim, a gente vai dar uma descansada E mais tarde a gente volta com o bumping O bumping naquele pit Agora a gente vai Ai E como é que a gente veio aqui? Não É isso ai Ah É isso ai? É isso ai É verdade Bonito O bicho ta ótimo Sim O Lord também É isso ai É isso ai É isso ai Ai eu falei Ai eu falei pra gente que a gente jogava um pit Ai o Lord perguntou assim Vocês compraram o jogo? Eu falei assim não Foi naquele pit Eu acharam daquele jeito Daquele jeito Daquele modelo Eu disse como ficar mais barato eu compro Eu falei pra vocês contarem Eu tava falando no pit Vai Vai lá Vai Ah Não sei 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 Valeu, gente Fui